No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz este móvel utilizando chapas e ripas de pinos em um workshop que apresentei aqui na Leroy Merlin, da nossa cidade, em São José do Rio Preto. Eu apelidei ele de móvel de cabeceira porque eu achei que ele fica perfeito como uma mesa de cabeceira. O tamanho dele final ficou de 80cm de comprimento por 30cm de largura e 50cm de altura. Peço perdão antecipadamente pela qualidade do áudio, mas o meu microfone falhou na hora, mas eu não quis deixar de publicar este conteúdo, então eu reaproveitei o áudio da live. Espero que vocês gostem e deixem nos comentários o que vocês acharam no final. Olá pessoal, eu sou a Lívia Perroni e hoje eu vou mostrar pra vocês, vou fazer um workshop de como montar um móvel de cabeceira. Então eu vou iniciar aqui, eu já vim previamente, já fiz algumas coisas anteriormente pra dar tempo de mostrar tudo pra vocês, porque senão não ia dar tempo, mas eu vou explicar tudo que eu fiz antecipadamente, os materiais que eu utilizei, o que vocês podem estar adquirindo aqui na Leroy e também vou mostrar todo o passo a passo até ele ficar pronto. Então eu vou estar utilizando essas chapas de pinhos, eu peguei 4 chapas de 80cm por 30cm e 1 chapas de 60cm por 30cm, sempre pegando na mesma largura, pra que desse todas as medidas, batessem certinho no final. O que eu adiantei um pouquinho foi, as chapas de 80cm por 30cm eu deixei todas inteiras, as chapas de 60cm por 30cm eu cortei na metade pra fazer a lateral do móvel. Esse corte você pode fazer com o tico-tico, pode fazer com o serrote ou pode fazer aqui na Leroy mesmo que eles também fazem esse corte. Outra coisa que eu adiantei, e eu já vou iniciar o projeto a partir dele, é a colagem das ripinhas. Então eu vou fazer um móvel que ele é ripado, na imagem que eu mostrei lá do curso, ele é um ripado completo, ele vem até aqui em cima. Mas eu quis aproveitar um kit de ripinhas que tem aqui na Leroy, que ele vem com 5 ripinhas, na verdade ele vem com 4 unidades, e eu cortei um tamanho total de 30cm e o restante eu deixei aqui pra fazer como se fosse um movimento do ripado. Então agora eu vou estar colando essas ripinhas, eu vou utilizar a cola madeira. Por que que eu vou colar primeiro isso daqui? Porque eu preciso de um tempo pra que ela seque, porque senão depois quando eu estiver montando o móvel e eu for pegar nela, se eu tiver com ela toda molhada, não tiver secado ainda, ela vai soltar completamente. Então eu já vou colar aqui as ripinhas, mostrar pra vocês como eu fiz pra colar, e depois eu vou partir realmente pra montagem do móvel. Então vamos lá. Aqui eu iniciei, eu tomei o cuidado pra iniciar, pra fazer todo o desenho antes, pra ter que começar e iniciar a peça com a mesma peça. Então aqui, olha, eu iniciei com uma peça grande. Então eu fiz toda a medição pra que terminasse com uma peça grande também. Então eu vou fazer agora a colagem e a distribuição e depois eu vou colar tudo juntinho. Já deixei as ripinhas separadas. Vou colocar aqui, ó, iniciando pelo final pra realmente ficar com a medida certinha. Vou colocar mais ou menos no olho, mas o interessante é estar usando um esquadro. Se você tiver um esquadro ou alguma coisa com uma medida, por exemplo, uma tampa de caixa, alguma coisa que você possa utilizar apenas como uma guia, também ajuda bastante. Então aqui, olha, já deixei tudo na medida mais ou menos certinha. Eu não coloquei nenhuma guia aqui, mas é interessante colocar pra não ficar pertinho. E agora que eu já posicionei elas, eu vou vim colando. É uma cola pra madeira comum. Vou passar aqui uma quantidade mais ou menos boa, ó. Não muito e nem muito pouco. Só vem o colão. Se você tiver disponível alguma coisa depois, pra fazer um peso sobre as peças, é melhor pra ajudar a colar. Eu vou te acho sim, gente. Assim, gente. O interessante aqui é você deixar sempre colando de um dia para o outro, porque assim fica mais fácil para você trabalhar quando ela estiver completamente seca. Aqui no caso vocês vão ver que conforme eu vou mexendo na peça eu vou acabar mexendo, por isso que eu já deixei uma parte colada para vocês verem o resultado e também uma parte para colar aqui na hora para vocês verem o processo. Pronto, coladinho aqui, vou mostrar para vocês. Por isso que eu falei que é bom estar colando um dia antes, mas enfim, já coladinho aqui eu vou deixar ela um tempo secando. E agora eu vou partir para a montagem do móvel em cima. Outra coisa que eu fiz, como eu vou fazer uma caixa e essa daqui que eu fiz duas rifas é a tampa, eu vou precisar de duas dobradiças. Peguei duas dobradiças, ficou muito ótimo. Dobradiça é comum mesmo. E para que essa dobradiça não fique sobressaltada e fique um espaço entre a porta e o corpo do móvel, eu fiz um encargue em uma das partes, em uma lateral da rinda. Para que quando eu colocar aqui, ela fique para dentro e não fique sobressaltada a rica para fora, a dobradiça para fora. Esse encargue é muito simples. Como eu estou trabalhando com pilos, a madeira pilos é uma madeira leve, então ela não é muito difícil de trabalhar, de fazer corte. Você pode utilizar em formão se você tiver, eu no caso utilizei um estilete, então você só vai marcar aqui com uma caneta o tamanho da dobradiça e vem com um estilete bem de levinho, tomando cuidado para não se machucar e cortando, cortando o suficiente da madeira para que realmente fique até essa voltinha aqui, olha, da dobradiça para dentro. Como eu já fiz essa questão, agora é só parafusar a dobradiça. Isso eu fiz na parte de baixo porque eu quero que a porta desça para baixo, entendeu? Se eu quisesse uma basculante para cima, eu teria que fazer na chapa de cima. Como eu queria que fosse uma basculante para baixo, eu fiz aqui os dois entalhes, um de cada ladinho aqui, para baixo. Eu vou começar agora então montando as laterais, montando o corpo de móvel e depois eu vou colocar essa dobradiça por último para deixar a porta colar. Então eu vou pegando essa daqui do entalhe primeiro e vou colocar as laterais. Então lembrando que essas laterais foram as chapas menores que eu peguei de 60 por 30 e cortei no meio. Eu tive que tirar um pouquinho mais ali porque apesar de todas as chapas terem 30 cm, você tem que lembrar sempre do posicionamento das chapas. Isso é uma coisa que eu sempre falo quando a gente trabalha com madeira. Porque isso faz muita diferença na hora de você colocar a madeira aqui em cima ou a madeira aqui do lado. Porque você vai ter que tirar um tamanho da espessura dessa madeira aqui. Então a gente tem que estar sempre pensando nesse posicionamento, fazer outro gesto primeiro. Porque senão na hora você vai ficar com uma chapa do tamanho errado. Então aqui eu já deixei a chapa cortadinha para facilitar para vocês. Lembrando que eu cortei aqui na Leroy, que corte em reto. E agora eu vou só encaixar com, eu vou colar aqui em baixo, passar uma cola e vou usar camponeirinhas, olha. Dessas camponeirinhas comuns do ferro. Para pregar cada chapa. A cola eu gosto de usar também para ela dar uma firmeza maior. Porque só a camponeira, se você colocar, você vai perceber que ela tem no jus. Então vamos lá. Então eu vou colocar a chapa aqui. Para facilitar na montagem, eu aconselho. Quem não tiver, não tem problema, gente. Eu não tinha esse tipo de material, que é um sergente de canto, tá? Quem não tiver, não tem problema. Coloca alguma coisa apoiada aqui do lado para não deixar a madeira cair. Isso é para te auxiliar a fazer essa montagem sozinha. Então aqui no caso eu vou usar, olha, esse esquadro de canto. Ele vai fixar a luz madeira e me auxiliar para essa montagem. Então eu coloco ela aqui e abro. Ela tem uma regulagem. Então você pode utilizar esse sergente com diversos tipos de espessura de madeira. Se você utilizar, por exemplo, uma madeira de 15 milímetros e uma madeira de 6 milímetros, é só regular e fixar. E ela vai te ajudar. Pronto. Agora ela vai parar certinho e vai me ajudar na fixação. Vou decorrar um pouquinho para trás para não pegar aqui na frente. Pronto. Eu tenho aqui uma furadeira e parafusadeira. E como eu vou utilizar parafusos pequenininhos, porque a gente tem sempre que pensar na espessura da chapa. A chapa aqui tem 15 milímetros. Eu peguei este parafus, ele tem 10 milímetros de tamanho e 3 milímetros o corpo dele. Então eu estou usando uma broca para a furadeira de 2 milímetros. Por que menor? Porque a broca, para dar uma resistência. Se eu usasse uma broca de 3 milímetros aqui, o parafus ia ficar sambando. Então, vamos. Vou colocar a broquinha aqui, olha. Ela é uma broquinha própria para trabalhar com madeira. Ela é bem pequenininha mesmo, olha. E vai fazer uma broca de 3 milímetros ao máximo. Então eu faço uma broca de 2 milímetros. Tem que clicar no bairro, mas eu não vou colocar o bairro e tem que colocar a broca de 3 milímetros, E eu vou colocar a broca. E eu vou colocar uma broca pra não pegar a broca de 3 milímetros. Tá boca de 4 milímetros. Tá dando lápis. Lápis. Tá dando lápis. Lápis. Desculpa, só me ajuda! Cadê a broca de 4 milímetros. É... Não vou colocar. É... Aqui, olha. Eu tenho, Eu já deixei previamente furado alguns lugares pra facilitar e alguns lugares eu deixei pra vocês verem como eu faço a marcação. Então eu vou colocar a cantoneira aqui no cantinho com a madeira já arrumadinha, na posição certa. Vou colocar aqui a cantoneira, olha, no cantinho e eu vou marcar com uma caneta ou fumar aonde vai esse furo. Porque furar com a cantoneira ali, aqui, junto, dá mais trabalho, né? Vou fazer uma marquinha bem buraquinha. Eu vou virar a chapa aqui porque é onde eu tenho que furar. E a de baixo eu já furei. E vou fazer um furinho, tem sempre que tomar cuidado pra não passar a madeira. Então tendo ideia, entenda em mente que o parafuso é bem pequenininho, fazer um furo que seja aí ou do tamanho do parafuso ou um pouco menor. Pra que você consiga chegar no final com a parafusadeira ou com a chave de senda. Você também pode usar uma chave sílipis ou uma chave de senda aqui pra te auxiliar. Se você tiver a parafusadeira, melhor. Pronto. 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 Não precisa fazer o furo antes. Carta real. ali, uma marcação, põe a chave de senda, parafusa, tira, você vai parafusar pra que? Pra abrir o buraco. Tira, coloca a cantoneira e parafusa final. Isso, são tudo dicas pra te auxiliar, porque imagina você ter que ficar fazendo força com a madeira, com a cantoneira e você que abre os buracos. Então, são dicas para quem não tem todos os materiais, de todas as ferramentas à disposição. Então, agora, eu vou usar as cantoneiras aqui. Eu vou trocar aqui, então, a brota. E vou parafusar. Aí, eu procuro o furinho que eu já fiz, posiciono o parafuso. Tá dando pra ouvir bem? Vou precisar falar um pouco mais alto. E vou, aqui da lateral também, vou fazer os dois, primeiro numa chapa e depois eu muda a posição e parafuso globular. Eu falei que ia passar cola primeiro e esqueci a cola. Não, 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 não. Não, 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 não. Na próxima peça, aí eu passo a cola primeiro. E aí... Pronto, a gente tem uma lateral pronta já e agora a gente vai repetir esse processo na outra lateral, na parte de cima e no fundo também. Então agora eu vou pegar a outra lateral aqui, vou colocar o sargento novamente, que eu vou pegar uma panela, que eu vou fazer um passeio para fazer o próximo vídeo. Então vamos sair daqui para o próximo vídeo, vamos dar um pouquinho mais rápido. Tem que sempre se preocupar com o sergento e deixar as madeiras bem alinhadinhas. Porque principalmente quando a gente vai ter porta nesse imóvel, se a gente deixar aqui na frente, muito pra frente, alguma das chapas desalinhadas, a porta vai deixar um vão entre elas. De novo eu esqueci de passar cola. Tudo bem, olha a nossa. Essa daqui já estão todas marcadas, aí é só eu realmente parafusar. Vamos voltando com as pantoneiras. Eu gosto sempre de fazer essa marcação com o lápis antes, até numerar. Eu deixei tudo numeradinho para me facilitar na hora de montar. Então eu numero todos os cursos para saber o posicionamento da chapa. Isso me facilita também. E aí 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 Eu tô só uma feira, eu tô uma feira. Agora eu vou colocar... Como eu já deixei a marcação pronta, é só eu procurar a numeração que eu deixei. Agora eu não vou esquecer a cola, a sacola antes, pra evitar que ela fique tenda esse joguinho que ficou embaixo. Vou passar só um quilo de cola mesmo. Vou posicionar aqui. E já volto com as cantoneiras também. Tchau. 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 E agora eu vou pôr os farafuzinhos nas laterais. Lembrando que isso aqui pode ser feito com a chave PIN, não precisa ser feito com a parafuzadeira. No caso aqui mesmo, você iria pegar todos os materiais, fazer todo o corte aqui na Leroy com a chave PIN. Não precisa ser feito com a chave PIN. Agora eu vou colocar o fundo, que é a parte de trás do corte. Então agora o que eu tenho que me atentar? A não colocar onde vão as cortes, que é onde já está o chanfrado com a para-dobradinha. Vou procurar a numeração dos FUNs aqui, para deixar o encaixe certinho. passar a cola. Eu vou passar cola contornando toda a chapa. Vou passar cola contornando toda a chave PIN. E agora eu vou colocar as camponeirinhas. E agora eu vou colocar as camponeirinhas. Eu estou tirando só as etiquetinhas para não tocar a etiquetinha na frente, para facilitar também, na hora de parafusar, fazer o buraquinho. Eu estou colocando 104 cantoneirinhas em cada chave. Mas aí você pode ver conforme a cantoneirinha que você escolher. Se fica firme, se precisa mais. Tem umas cantoneirinhas que são até menores. Eu escolhi essa daqui. Eu escolhi esse buraquinho. Porque ele é mais simples. É mais barato. E eu também estou utilizando... Eu peguei os parafusinhos desses saquinhos, mas ele também tem arroz. Então é agora o mesmo processo. Para curvar... ... 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 na ... ... ... ... E depois eu vou colocar a porta, porque eu quero deixar por último, lembrando que eu estou deixando ali para colar. Os pezinhos, eu fiz quatro pezinhos, cobrei uma rifa grande, na verdade, um sarrafo grande de quilos, ele tinha uns dois metros, dois metros e vinte. Mandei cortar em um tamanho de vinte centímetros e aqui eu fiz o corte com a serra tico-tico, mas você também pode utilizar a serra circular, pode utilizar a serrote, se é o que você tiver. Então, eu vou fazer uma base. E os pezinhos vão ficar dessa forma. Com os pezinhos para dentro, com o shampoo para dentro, mas se você quiser, você também pode virar e fazer com o shampoo para a porta. Eu acho que assim o desenho está mais bonito. Então, vamos unir essas partes primeiro e depois unir entre essas. Para unir entre elas, eu também vou utilizar colpa e uma cantoneira, só que agora a cantoneira, eu vou utilizar uma cantoneira maior. Vou utilizar essa cantoneira aqui, ó, de quatro, porque ela vai me ajudar. Eu vou utilizar a fixar com as laterais também. Vou tirar aqui, deixar o papelzinho. Mandei, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar dois furos aqui, um furo pegando, um furo da cantoneira pegando a rifa maior, um furo pegando o pebrinho, para fixar as duas e depois um furo, a lateral dela eu vou deixar pegando aqui, ó. E é a lateral do peço. E é a lateral do peço. Primeiro eu vou fixar aqui. Seguindo sempre com os mesmos parafugueses. E agora eu vou colocar a lateral, também passar um pouquinho de cola. E agora eu vou colocar a lateral, também passar um pouquinho de cola. e agora eu vou mostrar para o que eu sou. Até um pouco. O interessante é que sempre tem uma pompa maquinética para auxiliar, principalmente com essas partes laterais, se você tiver uma broquinha ou uma chave fina, com a ponta lateral. Vou passar cola de novo. E, de novo, eu vou colocar a tamponinha. Vou furar na direção. Vou colocar a tamponinha. E agora, eu vou colocar a última lateral. Vou colocar a tamponinha. Vou colocar a tamponinha. Vou colocar a tamponinha. Vou deixar ela aqui para o ladinho. Vou colocar a tamponinha. 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 Agora, eu vou colocar a tamponinha no último lado. Eu vou colocar a tamponinha. Vou colocar a tamponinha. E aí? Vou colocar a tamponinha. Vamos lá. Vamos lá. Então aqui já está o pezinho fornado. Eu só vou acabar de colocar os últimos parafus. Eu só vou acabar de colocar os últimos parafus. Não parece, mas já estamos chegando na reta final. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal. E a segunda, o dogradíssimo. E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Vamos lá. Agora eu vou colocar um fecho magnético para a porta, porque se não a porta não vai parar aqui, né? Então eu tenho que colocar um fechinho magnético, ele vai uma peça na porta, que é essa pecinha fininha aqui, e uma peça no corpo do mombro. Eu já deixei furado aqui, para a distância certinho. Vou virar um fechinho mais fácil. Sempre lembrando de colocar a parte magnética virada para fora, para depois ela bater realmente na porta. Então eu vou colocar um fechinho mais fácil. Então eu vou colocar um fechinho mais fácil. E aí? 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 Vamos parafusar a porta, só vamos rezar para a madeira não cair. Vou parafusar a porta primeiro, porque quando eu coloquei o queixinho por último, eu vou fazer o seu lado. Opa! 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 Deixa eu ver se o palanho deu certo. Agora finalinho aqui. É, mas agora é um pouquinho, né? E a última coisa. Mas agora eu vou fazer a marcação mais ou menos aqui na visita do rio. Eu midi mais ou menos a espessura da chapa de ciclos. Eu vou deixar esse distanciamento aqui e a localização onde está a chapa no rio. E se eu tivesse uma fita crepe aqui, eu até colocaria fita crepe para fora, mas eu não tenho. E aí E aí Acho que o imã ficou um pouquinho para frente, mas a intenção é que ele grude, né? Aqui está o nosso móvel, então. Tá um pouquinho, deixa um pouquinho para trás. Ficou um limpadinho, as perninhas ficaram bem moderninhas aqui, olha. Com um chantradinho. A única coisa que realmente ficou faltando seria eu reparafusar aqui o imã magnético, porque ele ficou muito para trás na hora que eu parafusei. Então, isso ele vai colar aqui na hora que eu soltar o dedo, ele vai ficar. Mas, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí e talvez eu respondo depois. Olha lá que bonitinho ficou. Muito obrigada para vocês que ficaram até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo workshop.